Nesse vídeo eu vou compartilhar com você a estratégia que eu uso para conseguir as melhores máquinas aqui do Rollercoin Basicamente essa é uma estratégia que exige um certo grau de paciência Porque não dá para você fazer agora e já ter resultado amanhã Porque você precisa esperar até que surja a oportunidade E eu vou te explicar exatamente o que você precisa fazer Para quando essa oportunidade surgir, você está preparado para agarrar ela Porque sempre surge, não é igual cometa que passa uma vez a cada 10 anos e você tem que dar sorte para ver Não, basicamente todo mês tem alguma coisinha boa aqui Às vezes toda semana aparece alguma coisa Então você só precisa ir se preparando Se você perder uma, não tem problema Daqui umas 2, 3 semanas pode surgir de novo Uma boa oportunidade para você conseguir as melhores máquinas aqui no Rollercoin Então levando em consideração que Vamos imaginar que você é um iniciante, está começando agora Você ainda está meio perdido, não sabe o que fazer O principal, você vai focar em fazer as tarefas, as quests Quais são as quests? As quests são basicamente isso aqui Quando você vem aqui, Store Você tem lá, Event Pass E aqui você tem as Event Quests Então o que você tem que focar? Em fazer isso Inclusive, eu já fiz essas duas aqui hoje Eu vou fazer essas outras duas Que é só clicar no link e coletar Então o seu foco inicial É fazer isso aqui Fazendo essas quests Você já vai começar a ganhar pontuação Você vai começar a ganhar RLT Se você realmente focar em fazer isso aqui Você já vai ganhar aí por mês 20 RLT só nessa brincadeira Mas precisa focar em fazer todas essas quests Inclusive, tem outros vídeos que eu mostro como que eu faço Depois eu te explico aqui um pouco mais se você tem alguma dúvida Mas basicamente esse é o primeiro objetivo Você precisa fazer essas quests Porque assim você vai ganhar aqui nos Rewards As premiações que tem aqui Mesmo que você não pegou o passe da temporada Você tem muitos prêmios que você ganha Durante as Seasons Agora a gente está aqui na Season 8 Eu comprei o passe Mas eu comprei só quando eu cheguei aqui Level 30 Eu não comprei antes disso Antes disso eu só fui fazendo minha parte Fazendo quest, fazendo quest, fazendo quest Juntando RLT Fazendo quest, juntando RLT Quando eu cheguei no level 30 Eu estava lá com mais de 100 RLT sobrando Falei ok, agora eu vou comprar O passe da temporada E logo que eu comprei Eu ganhei uma porrada de máquina Então essa já é a primeira dica Você já vai ganhar muitas máquinas E muitos prêmios aqui Só de comprar essa Season E focar em fazer as quests Olha só o tanto de máquina Eu ganhei todas essas aqui Todas E até nos próximos 14 dias Eu pretendo completar Nem que eu tenha que comprar aqui Se eu for comprar agora é 180 RLT Que é um pouco caro Então eu preciso passar mais nível Porque cada nível que eu passo Diminui 10 RLT aqui Então vamos ver se eu consigo aí Atingir e pegar todas as recompensas Dessa temporada Certo? Então você fazendo essas quests Automaticamente você já completa as tarefas diárias e semanais Que a gente tem aqui As daily quests e as weekly Então tem as diárias e as semanais E através dessas diárias e dessas semanais Que você consegue Principalmente através da semanal Que você consegue ganhar 5 RLT toda semana Se você se dedicar um pouco mais Dá para ganhar 10 Porque tem duas tarefas semanais aqui Cada uma dá 5 RLT Tem essa Que dá 5 Que eu nunca consigo fazer E essa outra aqui Que dá 5 Que eu sempre faço Todas as semanas Então pelo menos 20 RLT aí por semana Dá para garantir Sem ter muito trabalho Porque eu até poderia Me esforçar para fazer essa aqui Só que ia exigir muito mais tempo E eu não tenho tanto tempo Então eu pego aqui o Rollercoin Eu dedico aí cerca de 1 hora por dia E acabou Eu não tenho tanto tempo assim Para ficar fazendo tudo Então eu faço e completo Olha que maravilha cara A dicção hoje está maravilhosa Eu faço e completo as quests aqui Tanto as quests da Season Quanto as diárias Quanto as semanais E você vai perceber que aqui Dentre as quests diárias Uma delas é essa aqui Cadê? Ó Abrir 3 parts case Ou seja 3 box com parts Então todos os dias Com as RSTs que eu ganho Eu venho aqui no Season Store Que é a loja da temporada E eu abro uma case De cada uma dessas partes Então eu abro uma case de Fun Uma case de Wires E uma case de Hash Todos os dias eu faço Eu faço esse trabalho aqui De abrir essas cases Uma outra coisa que eu faço Todos os dias Para mim poder sempre estar preparado Para aproveitar as oportunidades E você vai ver que durante esse vídeo aqui Eu vou aumentar Quase um pentahash de poder Acho que vai dar um pentahash A mais Eu vou te mostrar Eu abro essas cases E outra coisa que eu faço É todos os dias Vim no Market Claro que eu sempre vou fazer Nos trades lá No Market Para eu poder ganhar mais RLT Então todos os dias Eu venho aqui no Market E compro mil partes comuns Ou eu pego Fun Ou eu pego Wire Ou eu pego Hash Todos os dias eu compro mil partes Por quê? Porque outra das quests diárias É você fazer 20 merges aqui Eu já fiz hoje Mas todos os dias eu faço Então eu compro mil partes Por exemplo Hoje eu comprei mil partes dessa aqui O cabo Aí eu fui e fiz 20 cabinhos verdes Agora ficou com 32 Porque tinha só 12 Ficou desfalcado aqui E eu vou sempre juntando essas partes As cases que eu abro de partes comum Eu deixo aqui para ir acumulando No momento eu tenho mil dessa Quinhentas dessa E quatrocentas dessa Então eu deixo acumular 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 Para mim poder aproveitar Quando surgir a oportunidade E qual oportunidade é essa, Victor? Vou te mostrar Essa semana A oportunidade que surgiu Foi esse Cialords 2 Onde você poderia Craftar Uma dessas três máquinas aqui E a única coisa Que você precisaria Eram as partes Olha que maravilha As partes E um Haver Crab Então o que eu fiz? Eu peguei a Crabzinha Eu precisava de uma Crab dessa Nível 3 Comprei ela no Market E peguei as peças Que eu tinha Todas, né? Fui craftando Para mim poder Completar o que era necessário Para mim fazer Esse Leviathan Cluster E olha o poder dela 618 THS De poder Já vou fazer o Claim aqui Olha que maravilha Cara Aí eu juntei Peguei essa Essa Crab Nível 3 Eu comprei no Market E eu já tinha algumas peças Porque igual eu mostrei para você Eu vou sempre juntando Então estou sempre juntando Fazendo craft Aí um certo dia Eu venho aqui Ah, hoje eu vou fazer uma Sei lá Qual que tem mais? Hash Tem 80 hash verde? Beleza Vou fazer uma hash azul Aí merge Beleza Aumentei mais uma hash azul Diminui aqui 20 hash verde Fiz uma azul Aí um outro dia Ah, hoje eu vou fazer uma roxa Vem e faço E assim eu vou acumulando as partes E quando surgiu essa oportunidade Eu estava preparado Porque eu já tinha quase todas as partes Faltavam poucas Aí eu só fui lá Vi tudo que eu tinha Abri mais umas boxes Fui completando as partes Comprei esse Crab no Market E mandei fazer Demorou aí 23 horas Ele craftou para mim Esse Leviathan Que eu vou colocar agora na minha sala E olha só Veja bem Antes disso Por que eu falei que vai dar mais de um pentahash de poder? Mais não, né? Mas eu acho que vai chegar perto Porque ele tem 618 mil De poder THS Certo? Mas aqui na minha sala Ó Eu ganho mais 74.7% De qualquer máquina Que eu coloco aqui Então 618 mil Mais 74.7% Aí ó Quando eu colocar Essa Leviathan Vai aumentar Um pentahash de poder Essa máquina Vai entrar aqui na minha sala de mineração Com um pentahash de poder É poder demais E eu ainda vou colocar ela Nessa Nessa hackzinha azul Aqui Porque ela vai ficar com mais poder ainda Porque só essa hack azul Já aumenta Mais 5% de poder Das máquinas que eu coloco Mas é 5% só sobre o poder Da própria máquina Então agora Eu tô com 14.5% PH E eu vou colocar ela aqui Mas Vou te dar mais uma dica Tá? Como que eu faço pra organizar? Porque As minhas hacks As hacks azul São as mais fortes Então o que eu tenho que fazer? Eu vou desmontar aqui Todas as minhas Dessas hacks azul Vou desmontar dessas De baixo aqui também Todas ó Você vai ver Qual que é a estratégia aqui Por que que eu tô fazendo isso? Você vai entender exatamente Daqui a pouquinho Inclusive eu acho que Esse momento Merece uma nova hackzinha azul Eu acho que merece né? Vou comprar uma hack azul nova Vamos ver quanto tá lá no market Uma nova hack azul Hacks Ela tá bem carinha Tá 8RLT E dá 5% Essa aqui dá quanto? 3% Tá 7RLT Não, não vou comprar nada agora não Eu vou juntar Porque eu vou precisar comprar Uma nova sala E eu ainda preciso fazer As quests do dia aqui Então eu vou esperar Que eu preciso comprar Uma nova sala Aqui já tá quase cheia Minha segunda sala Não, para de ser mão de vaca Vai Vitor Compra a hack logo Não fica pensando muito não Aqui essa azulzinha Cadê? Ela aumenta 5% De todas as máquinas Vou comprar Não vou olhar E depois a gente recupera Essas RLT aí Beleza 8.18% 8.18% Agora o que eu vou fazer? Eu vou Tirar uma dessa daqui E vou colocar Uma azul aqui no lugar Cadê? Isso é bastante máquina Aqui Minha hack azul Vou aqui na salinha 2 Agora E vou colocar A outra hack aqui Na minha salinha 2 Que trabalho Não, deixa que ele vai pôr sozinho Sem paciência E agora Qual que é a ideia? Eu tenho que pegar Minhas máquinas mais fortes E colocar elas Nessa hack azul Porque a hack azul Aumenta 5% Do poder da máquina E essas outras hacks aqui Elas aumentam 2% Então eu tenho que fazer Uma combinação Da máquina mais forte Para a mais fraca Principalmente Nessa primeira sala E agora você vai entender Por que eu tirei Todas aquelas máquinas Porque aqui Ele tem uma opção De Alto Se você ver aqui Quando você está Com as máquinas ali dentro Você tem esse botãozinho Alto O que ele vai fazer? Ele vai colocar Automaticamente As suas máquinas Na sala E ele já vai fazer Essa seleção Da mais forte Para a mais fraca Por isso que eu tirei todas Que aí eu venho aqui No alto E ele vai fazer Esse trabalho Para mim agora Ele vai pegar Desde a mais forte Até a mais fraca Para organizar Nessa sala Por isso que eu não Mexi na segunda sala Porque a segunda sala É uma outra organização Que eu estou fazendo lá Principalmente Das máquinas menores Para eu poder fazer Nos crafts Mas está aí Ele já organizou Para mim Pode ver que a Leviathan Ficou em primeiro Aqui na minha sala Por que? Atualmente Ela é a máquina Mais forte Que eu tenho E só de colocar Ela nessa rack Já aumentou Mais 30 mil GHS De poder dela Só de estar Nessa rack Que aumentou Mais 5% Do que ela já tinha Então se ela tinha 618 mil Mais 5% Que é o da rack Aumentou Mais 30 mil E 900 Fora o 74% Da sala Que aumenta Em todas as máquinas Que eu tenho aqui No meu Rollercoin Então ele já organizou Para mim Pegou da mais forte Até a mais fraca Deixou tudo organizadinho Bonitinho aqui Do jeito que eu gosto E se você olhar Aqui na sala 2 Ele já colocou A outra prateleira aqui E jogou Aleatoriamente Algumas outras máquinas Que sobrou Aqui nessa sala Igual essas NUC Aqui Ele jogou para cá Mas ficou bem legal Agora 15.2 Esse PHS De poder Que maravilha Mano Que maravilha Aos pouquinhos De pouquinho em pouquinho A gente vai aumentando Cada vez mais Esse poder aqui No Rollercoin E essa estratégia Cara Você tem que ter Muita paciência Porque você vai ter Que ficar aqui Juntando peça Todo dia vai lá No store Faz as quests Eu sempre falo isso Em todos os vídeos O Rollercoin Não é um game Que adianta Você vir E colocar dinheiro Não adianta Estava fazendo uma live Ontem Teve um inscrito Que falou Que investiu Acho que 200 dólares Que é mil reais E ele não conseguiu Nem metade Do poder que eu tenho E eu nunca coloquei Dinheiro aqui No Rollercoin O Rollercoin Eu só coloco Tempo Porque é o que ele quer Que você dedique O seu tempo Para vir Para fazer as quests Para fazer os minigames Igual agora Uma outra quest Aqui que eu tenho que fazer Abrir uma Lootbox Todos os dias Pelo menos uma Essa não tem como escapar Então você tem que ter Um pouquinho de RLT Sobrando sempre ali Para fazer essa missão Inclusive Eu gastei RLT Comprando a Rack Será que eu ganhei RLT Ou não atualizou Ah não Não tinha atualizado Estou com 22 RLT Agora eu vou comprar Uma lootbox de 5 E vamos ver Se você que está aí Vai me dar Ai ai Podia ter colocado Aquele somzinho Essa é a pior lootbox Que você pode abrir Diariamente Você compra Por 5 RLT E você ganha uma Ou seja 4 RLT Perdida Mas paciência Todos os dias A gente tem que abrir Uma lootbox Então Que assim seja Estava com 22 Agora estou com 18 RLT Mas não tem problema Pelo menos já fiz mais Duas quests aqui Que é essa da RLT E já completei Essa de gastar 15 RLTs Por dia Antigamente O que eu fazia? Para mim Poder completar Essa de 15 RLT Por dia Eu comprava Todos os dias 3 boxes De 5 E eu saia Perdendo muito Porque no longo prazo Você sempre vai sair Perdendo É tipo Cassini Isso aqui É sorte E o algoritmo Não vai deixar Que seja mais lucrativo Para as pessoas É básico Então eu saia Perdendo muito Teve uma vez Que eu estava Prestando atenção Eu tinha quase 100 RLT E continuava aqui Fazendo as missões Todo dia Aí todo dia Eu abria 3 lootbox E fui fazendo 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 Quando eu fui ver Minhas RLT Estava só diminuindo De 100 Eu já estava ali Na beirando 30 20 Eu falei Caramba Ficar abrindo Essas lootbox Estava acabando Com as minhas RLT Tem que ter Um outro jeito De fazer Aí até que Eu comecei A pesquisar E descobri Que aqui no market Tem uma máquina Que se chama Dream Demolisher Essa aqui Ela é muito usada Aqui no market Para fazer trade Então por exemplo Agora Ela está 11.06 O que eu posso fazer? Eu compro ela Por 11.06 E coloco ela Para vender Por 0.5 Mais 5% Ela vai entrar Por 11.02 No mercado Então eu compro Por 11.06 E ponho Para vender Por 11 11 não Por 10.5 Eu vou perder 0.5 Ou 0.6 RLT E comprando Essa máquina E mais uma lootbox Eu já consigo Completar Aquela missão De gastar 15 RLT Por dia E assim Eu perdi Só 0.6 RLT Essa é uma Das formas Que eu encontrei De fazer Sem perder Tanto A outra Forma Que eu faço Que já dá Um pouco Mais de trabalho É fazendo Trade Com máquinas E peças Aqui no market E dessa forma Eu sempre Saio Ganhando RLT E para você Entender exatamente Como que eu faço Para ganhar RLT Todos os dias Usando o market Aqui do Rollercoin É só você Acessar agora Esse vídeo Que está aparecendo Aqui na sua tela E para ir RLT E por RLT Obrigado.